A lei que instituiu o programa Bolsa Família completou hoje 16 anos. Apesar da eficácia comprovada da política social, o programa pode recuar graças à falta de investimento do governo Bolsonaro. Veja na reportagem de Jô Miak. Beatriz mora numa ocupação do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Tem três filhas e é beneficiária do Bolsa Família. O dinheiro, segundo ela, ajuda bastante. Eu, particularmente, o meu Bolsa Família uso para comprar as coisas para elas, fralda, leite, às vezes o gás acaba. É bem importante, ajuda muito. E quando não tem, como é que se vira? Meu marido trabalha vendendo bala dentro dos coletivos, aí é só a renda dele, quando não tem. Nesta quinta-feira, o Bolsa Família completou 16 anos. Foi criado no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É mundialmente reconhecido como um programa social capaz de combater a miséria e um dos responsáveis pela redução de 75% da extrema pobreza no Brasil entre 2001 e 2014. Além disso, o programa injeta um recurso na economia local, favorecendo o desenvolvimento territorial. Um pequeno, os comércios começam a utilizar desse recurso e a economia gira, a economia faz acontecer e as pessoas vão acessando renda. E isso favorece uma inclusão da população. Dona Maria também mora na ocupação. Há dois meses, ela deixou de receber o Bolsa Família ao trazer os filhos de Alagoas para Guarulhos. Perdeu o benefício porque eles saíram da escola. Só vai poder se recadastrar em fevereiro na volta às aulas. Eu me mudei de Alagoas, vim para cá. Aí quando chegou aqui, conta que as crianças estavam fora da escola e foi cortada. Estou me virando com ajuda, ajuda do pessoal. Mas a dona Maria vai encontrar um problema. O governo Bolsonaro reduziu em 2 bilhões e 500 milhões de reais o orçamento de 2020 para o Bolsa Família. Além disso, o número de beneficiários também caiu. Em maio do ano passado, por exemplo, 14 milhões e 300 mil famílias foram atendidas. Em dezembro, caiu para 13 milhões e 200 mil e não há expectativa de ampliação do programa neste ano. A queda na cobertura do Bolsa Família tem sido provocada artificialmente pelo governo Bolsonaro, que tem segurado a inclusão de novos beneficiários. Calcula-se que 700 mil famílias estejam na fila de espera. É fundamental essas pessoas poderem acessar os recursos públicos. Esse dinheiro é da sociedade, é da comunidade. Então, os programas de transferência de renda é cuidar de quem mais precisa nos momentos mais difíceis. É fundamental um programa como esse que amplia a possibilidade de acesso a serviços públicos. Na opinião dessa sem teto, ao reduzir a verba do Bolsa Família, faltou sensibilidade social ao governo Bolsonaro. O pessoal precisa. E por que eles vão tirar do pobre? São escolhas que a gente faz e a gente paga pelas escolhas, né? Escolheram votar nele, colocar ele, aí vão pagar pelas suas escolhas. Só que é difícil. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.